Toma Gui Toma Gui Toma Gui Toma Gui Toma Gui Toma Gui Fica dica de quatro Fica dica de... Estou usando seu love Sou Direta A terra tua TK zool Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá comigo Então chupa, então chupa, então chupa chupa, chupa, supe, chupa Então grava lá, me mamando, 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 me mam Mamamãe não para, mamamãe não para, se tira ele da boca, sorriso rosa na casa Mamamãe não para, mamamãe não para, se tira ele da boca, sorriso rosa na casa Toma que, toma que, toma que, fica de 4, fica de 4 Toma que toma que toma que toma que fica de quatro Fica de cu Não me chamar! Estou dizendo seu lar! Não me charm American lente Adela tua tequisa, não quer dar porque diz que machuca Já que você ta comem! Então chupa! então chupa! então chupa! então chupa! então chupa! então chupa! oi! aí eu sou de nome! Uai, isso não é pra redor, irmão Tchau, tchau.